Olá pessoal, mais uma vez aqui com um probleminha de geometria interessante, fácil, mas é interessante. Ele fala o seguinte, de um pedaço de quadrado de metal, corta-se uma peça circular de diâmetro máximo. E desta peça circular, corta-se outro quadrado de lado máximo. A quantidade de material desperdiçado é... Olha só gente, é muito mais fácil para algumas pessoas, por exemplo no meu caso, eu gosto de eu assassinar muito em termos de número. Então, por exemplo, eu vou... Chamar esse lado do quadrado de 2, tá? Bom, isso é o que eu me sinto mais à vontade, eu gosto muito de trabalhar numericamente. Então, eu chamei o lado daquele quadrado de 2. Logo, área... Área... Inicial do quadrado... Sabemos que a área do quadrado é o valor do lado elevado à potência 2. Então, a área do quadrado vai ser 4. Muito bem. Na hora que você corta essa peça circular, existe uma perda. A perda dessas quatro regiõezinhas aqui, ó. Isso é a perda. Você cortou o círculo, máximo, e aí houve aquela perda. Bom, de quanto será essa perda? Repara uma coisa. Eu vou chamar essa perda... De perda 1. A primeira perda. Ela vai ser de quanto? Ela vai ser a área do quadrado... Menos a área do círculo. Vai me dar... Essa... Quatro regiões aqui. Que eu estou chamando de perda 1. Essa é a perda 1. Ora, o diâmetro do círculo... Diâmetro é 2R. Ele é igual ao lado do nosso quadrado, que eu chamei de 2. Eu disse que valia 2 para facilitar os nossos cálculos. Daí, ó. O R vale quanto? O R vale 1. Tá? Se o R vale 1, a área do círculo é πR2. Então vai ficar π vezes 1 ao quadrado. Essa área vai dar π. Tá? Muito bem. Portanto, a nossa perda 1... A nossa perda 1... Como eu falei, vai ser a área do quadrado... Quatro... Menos... A área do círculo. Que é π. Isso foi a perda... Perda 1. Muito bem. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai cortar um outro quadrado... Aqui dentro. Então ele vai ter como perda... Essas quatro regiões aqui, ó. A região interior ao... Círculo... Exterior ao... Quadrado. Bom, a gente sabe que o lado do quadrado... O lado do quadrado escrito no círculo é o raio que multiplica a raiz de 2. Certo? Muito bem. Olha... Logo, a área... Do... Segundo quadrado... A área do segundo quadrado... Será o quê? Vai ser o lado elevado ao quadrado. Como o raio do círculo é 1... Vou botar aqui S' aqui, tá? Para fazer a diferença desse. Como o raio é 1... O lado vai ficar sendo raiz de 2. E a área desse quadrado, então, vai ser raiz de 2 elevado ao quadrado. Que é igual a 2. Bom, então você vai ter... A perda 2. Hã? Que eu estou chamando de perda 2. O que vai ser a perda 2, gente? A perda 2... Será a área do nosso círculo... Que a gente calculou. É π. Hã? Menos a área do segundo quadrado. A área do segundo quadrado é 2. Então vai ser π menos 2. Muito bem. Então nós vamos ter agora... Aquilo que a gente vai chamar... De perda... Perda total. Qual será a perda total? A perda total... É simplesmente... A soma... Das duas perdas... Parciais. É 4 menos π... Somado com π... Menos 2. É 4 menos 2. Hã? Anulou esse menos π com esse mais π... 4 menos 2 vai dar 2. Ora, então repara... Qual foi a perda total... Qual foi a perda total... Em relação... A perda total... A perda total... Foi... 2. E a área inicial do quadrado... Era 4. Então eu tive uma perda de 50%. De metade. Né? Então a resposta correta será a letra... E... Metade da área do quadrado... O quê? Primitivo. O quadrado primitivo tinha a área 4... E nós tivemos uma perda 2. Repara que essa é... 4 é... É do primitivo, né? Do quadrado primitivo. E 2... É a perda. Então essa perda foi exatamente de metade... Da área do quadrado primitivo. Bom? Minha gente... Espero que tenha ficado claro... A solução do problema. Tá? Continue dando aquela força pra gente. Um abraço. Até a próxima.